Olá, olá, boa noite, boa noite pra todos. E hoje nós vamos falar sobre quatro etapas, quatro estágios baseados no que nós entendemos de melhor tratamento possível, tanto pra depressão quanto pra qualquer tipo de paralisação, qualquer tipo de ansiedade, de receio, qualquer tipo de evitação que existe na nossa vida. Quatro etapas baseadas nos conhecimentos que são testados cientificamente, baseados em estratégias de terapia cognitivo-comportamental, que é o método cientificamente mais estudado pra que a gente possa mudar esses comportamentos, os sentimentos e os pensamentos que alimentam a depressão. Então a gente vai aprender essas quatro etapas. Isso serve pra que você comece a praticar aí na sua casa e comece a dar o primeiro passo pra recuperar a vitalidade. Meu nome é Marco Antônio Abud, pra quem não me conhece, sejam bem-vindos. O que a gente vai falar hoje também serve pra que se você que não tem depressão, tem quadros de ansiedade, você que tem quadros de déficit de atenção, de TDAH, de transtorno bipolar, ou você que não tem nenhum diagnóstico, tá? Os diagnósticos, eles têm nomes ruins e muita gente dá um significado errado pra eles. O diagnóstico é basicamente pra gente definir e dar um nome pra um padrão de pensamentos, de sentimentos e de comportamentos que está prejudicando a nossa vida. É isso. E a gente dá um nome com o único objetivo de poder saber como a gente muda. Então, isso é importante porque os nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos, eles não definem a nossa personalidade. Por que que eu digo isso? Porque vão ter momentos em que os seus pensamentos, os seus sentimentos, eles vão estar enganados. E vai ser muito importante, e isso é um dos principais objetivos meus aqui. Eu peço que vocês incorporem isso e transmitam essa ideia de que nós não precisamos acreditar em todos os pensamentos, nem em todos os sentimentos. E a gente pode observar, é possível a gente treinar pra observar esses pensamentos, esses sentimentos e nós começarmos a escolher as nossas ações. E se nós fizermos isso passo a passo, isso vai mudando a forma como o nosso cérebro se conecta. E isso vai levando a uma melhora da nossa sensação de vitalidade, de conquista, uma melhora da nossa sensação de que nós temos a capacidade. Isso, em última análise, melhora o nosso humor e a nossa autoestima. Então, aqui a gente vai falar pra quem tem depressão, pra quem não tem, pra se você é familiar, se você conhece alguém que está sofrendo com isso. É muito importante você compartilhar e usar essas ideias pra que você possa fazer diferença na melhora da outra pessoa. Eu peço muito que vocês compartilhem, vocês deixem aqui o like. E eu sei que é muita informação. Eu sei que muita informação e cada pessoa fala uma coisa diferente. Você vai ver, aí tem um milhão de teorias. Um milhão de teorias sobre o que fazer, um milhão de estratégias, um milhão de técnicas. E aqui eu tenho que ser bem sincero. Isso daqui não é nada mágico, não vai fazer com que você acenda uma luz e pronto. Acabou todos os seus medos, acabou todo o seu sentimento, seu cansaço, acabou toda a indisposição, todo o desânimo. Não. Isso é pra você entender que existe uma luz, existe um caminho. E pra você poder saber qual é a estratégia quando a vida te levar pra longe do seu destino. Então a ideia é a gente traçar um mapa. A vida vai empurrar a gente pra longe. Não tem problema. A ideia é a gente aprender a voltar. E a gente não... A gente pode desviar, mas que a gente volte pro caminho e vá seguindo em frente. Por que eu tô dizendo isso? Porque o que vai fazer diferença é nós não desistirmos. E eu sei que se você tá sentindo uma coisa ruim, se você tá tendo um pensamento depressivo, se você tá tendo, enfim, um sentimento de falta de energia, falta de prazer, as chances são que você esteja pensando nisso. A gente vai ter que jogar contra o que a depressão está nos pedindo pra fazer. Por quê? Porque a depressão tem várias causas. Ela tem vários tratamentos. Um dos tratamentos, um dos pilares envolve a parte biológica. E um subtipo disso envolve remédio. Mas nós temos muitas outras estratégias. Só que todas elas vão atacar os fatores que mantêm a depressão funcionando. A gente vai atacar os combustíveis da depressão. E os combustíveis da depressão, um dos principais, é o comportamento que obedece à depressão. O comportamento sabotador que a depressão nos fala pra que nós fazermos, que nós façamos. Então, o mais importante é você começar a identificar quando essa voz da depressão, esse pedido que ela tá fazendo, está aí dentro, e você saber que nós não precisamos obedecer. Isso é o mais importante, tá? Então, vamos lá. A gente vai falar hoje dessas etapas e eu vou focar nas crenças, nos pensamentos negativos que todo mundo tem. Mesmo quem tem depressão, quem tem depressão leve, moderada, depressão mais intensa. Como quem não tem? Todos nós temos esses pensamentos. Que pensamentos? Esses daqui. Todos nós temos. O problema é que, às vezes, nós só temos isso. Nós não estamos tendo os outros pensamentos que contra-atacam eles. Então, isso, esses pensamentos, eles são predominantes quando nós temos qualquer nível de quadro depressivo. Agora, todo mundo tem esse pensamento. Então, se você ouviu dizer que você não pode pensar o negativo, que você pensar o negativo atrai, você pode confiar em mim quando eu digo que isso é uma bobagem. É uma bobagem porque é impossível. É impossível. E não quer dizer que a gente tem que alimentar o pensamento negativo. Quer dizer que a nossa cabeça produz isso. Não tem problema. O problema é que, quando a gente está num quadro depressivo, a gente produz quase que totalmente esse pensamento. A gente não consegue ter um pensamento que contra-ataca. E a gente fica preso num looping desse tipo de pensamento. Que vai dizer o quê pra gente? Vai dizer que eu sou um fracasso. Vai dizer que você é alguém impossível de se gostar. Que você é inútil. Que você é menos... Que você é um peso. Que você incomoda os outros. Que todo mundo é melhor do que você. Pensamentos de que você não é bom o suficiente. Pensamentos de que não há esperança. Que não adianta tentar. Que eu já tentei de tudo, mas nada funcionou. Todo mundo tem esse pensamento? Tem. Agora, se você tem esse pensamento quase que exclusivamente, sem você conseguir provar, sem que o seu cérebro, que a sua mente, prove pra você que existe uma outra forma de olhar, ou seja, se você está tendo só esses pensamentos, você pode acreditar em mim quando eu digo que isso é uma mentira. É uma mentira do seu cérebro. Por quê? Porque se você está tendo só isso, quer dizer que você está vendo o mundo e você mesmo sob uma lente errada. E isso é uma alteração de humor. Então, isso é importantíssimo. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Se vocês... Eu tenho sempre. Ok. Tem cura? Tem tratamento e remissão. Remissão é o que a gente chama de cura, tá? Que é o quê? Que é nós melhorarmos os sintomas. Quais? De comportamento, de pensamento, de sentimento. Que nós consigamos recuperar a funcionalidade. O que é isso? A depressão, ela impacta muito na nossa parte profissional, na nossa parte financeira e nos nossos relacionamentos. Tudo bem, a gente não precisa mudar o passado. A gente vai ver aqui que a gente não vai curar a depressão olhando para o passado, mas ela quer que a gente olhe. Então, a gente vai recuperar a funcionalidade, melhorar os sintomas e prevenir recaídas. Como é que a gente previne? Criando um novo padrão, tá? É assim que a gente vai atacar a depressão. Não é fazendo com que a gente só ataque a tristeza. É fazendo com que a gente ative o circuito do prazer, da confiança e da ação, tá? Assim como na ansiedade, o objetivo não é atacar o circuito da ansiedade. É que nós possamos treinar o circuito da calma, tá? E vamos lá, pessoal. Então, assim, se vocês têm esses pensamentos, vocês não precisam compartilhar isso, tá? Agora, se você tiver a coragem de compartilhar, isso não faz de você fraco, isso não faz de você alguém que não tem valor. Isso é uma mentira que o cérebro depressivo te conta, tá? E todos nós podemos ter esse pensamento. Isso simplesmente não é verdade. E o que que cria esse pensamento? E isso eu explico muito no treinamento para mentes depressivas. Quem fez aqui o treinamento para mentes depressivas, a gente tem módulos onde a gente vai a fundo, que a gente fala sobre os pensamentos negativos, sobre como podermos mudar e desacreditar, e a gente vai atrás das crenças. Aqui eu vou falar por alto. Claro que tem várias teorias, você não precisa ficar experto, mas para você entender que isso é baseado numa crença falsa, que está hiperativada na depressão. E para a gente superar essa paralisação, a gente superar, enfim, todos os receios e dificuldades, isso independentemente do quadro que você tenha, a gente precisa, num primeiro momento, não mudar isso, mas a gente precisa perceber que isso não é verdadeiro, que isso está, não precisa comandar as nossas ações, tá? No treinamento para mentes depressivas, que é basicamente o tratamento não medicamentoso reunindo os métodos mais eficientes que existem, feitos de forma online, que tem a mesma eficácia do tratamento presencial, ele é baseado nesse treino, que é um treino mais focado, passo a passo, na terapia cognitivo-comportamental para depressão. Isso eu falo muito mais especificamente. Então, quem já fez o treinamento para mentes depressivas, pode, vocês já devem ter ouvido isso, eu vou dar um outro enfoque, tá? Mas quem não, presta atenção, e este é o modelo que é mais estudado para que nós possamos entender como as crenças são formadas e o que nós fazemos com elas, tá? Isso não quer dizer que é o único modelo, tem um milhão de modelos. E, enfim, se você digitar aí, imagino que você ache 500 explicações do porquê você tem as crenças, os traumas, enfim, todo mundo vai dar uma boa explicação. E a ideia é que essa é a explicação mais estudada, mais, digamos, mais útil para o tratamento, né? Então, eu sempre digo que uma boa explicação, ela tem que te dar um caminho, ela tem que te dar uma solução, porque senão é só mesmo uma explicação que é vazia, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui, ó, muita gente fala dos traumas, né, de infância, e hoje em dia tudo é chamado de trauma. O fato é que nós temos nomes oficiais na psiquiatria, a gente tem nomes oficiais que, enfim, não são talvez fofos, mas, assim, são os únicos nomes que são estabelecidos para que a gente possa se comunicar. E trauma, para a gente, tem a ver com um evento agudo que ameaça a vida. É que, hoje em dia, a gente chama de trauma várias coisas, simplesmente não é oficial, mas não tem problema. Eu vou chamar aqui traumas, experiências negativas. E todo mundo tem isso na vida, tá? Todo mundo tem experiências negativas e positivas. É impossível nós só termos experiências positivas e também é impossível a gente só ter experiências negativas. Por quê? Porque se a gente só tivesse experiências negativas, vocês não estariam aqui conversando comigo. A gente teria já sido sucumbido pelo mundo, né? Então é impossível, nem um lado, nem um outro. Mas como que isso vai moldando essas experiências negativas? O pessoal chama de trauma, enfim. Pode ser chamado disso. Elas vão moldando o nosso cérebro e elas começam a impactar isso. Impactar o nosso cérebro de forma intensa quando essas experiências, elas violam necessidades básicas do ser humano. Tem várias teorias. Uma delas é que nós temos algumas necessidades. necessidades fisiológicas de comida, abrigo, proteção. Também nós temos necessidade de afeto, de se sentir pertencente, necessidade de ter a sensação de controle, necessidade de segurança. Se essas experiências, elas atacam essas áreas e elas são repetidas, elas vão fazer com que a gente tenha, digamos, uma vulnerabilidade no cérebro. Elas vão criando ali, e eu explico isso com detalhes, com mais detalhes, lá no treinamento e também na Maratona Supere a Depressão, que é um evento gratuito em que eu falo esse mapa da depressão com as causas, tratamento e manutenção com medicação, principalmente como a gente pode fazer isso sem o uso de medicações. Então, eu falo mais especificamente, mas quando a gente tem essas experiências negativas que violam essas necessidades básicas de forma repetida, isso faz com o quê? Faz com que a gente possa desenvolver uma crença. O que vai fazer com que isso desenvolva ou faça com que haja uma crença negativa ou não? Então, isso daqui, a culpa, isso é o que é entendido como o principal fator que vai impregnar uma experiência negativa na sua mente ou não. É só isso? Não. É simples assim? Não. Isso é uma forma didática. O quê? Para a gente poder construir uma crença negativa, para a gente ter um evento do passado que, de fato, vai, às vezes, deixar o nosso cérebro mais vulnerável, isso sozinho não causa depressão. A gente tem que dar esse significado. Ou seja, não basta somente a gente ter coisas ruins e coisas ruins que agridam necessidades importantes. A gente tem que dar um significado para aquilo que isso ocorreu por minha culpa. Isso ocorreu porque eu não fui capaz, porque eu não sou bom o suficiente. Então, esses são os três elementos. É só isso que causa depressão? Não. Depressão tem, basicamente, cinco causas. Eu falo sobre isso na maratona. Se você tem interesse em saber sobre as causas, tratamentos, como remitir a depressão, que é o que a gente chama de cura, além da medicação, de forma que seja sustentável, de forma que seja estudada, de forma que seja controlável, natural, tanto com estratégias, com técnicas, quanto com suplementos, independentemente se você toma ou não remédio, eu sugiro que você se inscreva no link e aí você entra na lista de espera. Você fica sabendo em primeira mão quando a maratona for ao ar. Então, esses são os três elementos. A gente não muda o nosso passado, a gente muda o significado que a gente dá para ir devagar. Devagar. Então, precisa ter isso. E aí, essa culpa, junto com essas experiências negativas, eu não estou aqui dizendo que você não teve elementos difíceis. Eu sei. Eu não estou invalidando a sua história de forma nenhuma. É que a gente vai ver como que a gente muda isso. A gente não muda o passado, mas a gente pode começar a mudar o quê? o significado da culpa, como que a gente atribui a responsabilidade por isso e como que isso está determinando as minhas ações. Então, isso faz com que tenha uma crença negativa. Agora, o que é importante? Isso não causa depressão pura e simplesmente. Tem outras causas, outros gatilhos. Quando a gente tem muitas experiências negativas e muitas crenças negativas, isso vai gerando um processo inflamatório no cérebro. A parte química e psicológica, elas são unidas. Não existe essa separação. Por quê? Porque o nosso corpo não está nem aí. Se você está sentindo algo que tem uma causa que a gente resolveu dar o nome de psicológico-físico, é uma coisa só. E tudo o que nós fazemos, que nós prestamos atenção, muda a parte física e vice-versa. Então, isso vai gerando alterações inflamatórias. Eu explico isso com mais detalhes na maratona. E o que isso vai começando a gerar? Vai gerando isso daqui. Que são... Eu coloquei aqui comportamentos de autossabotagem. Eu não gosto desse nome. Por quê? Porque isso parece, né? Dá a entender que você é culpado. E tudo o que eu não quero é que você sinta mais culpa por estar se sentindo assim ou por não conseguir. É que isso é um termo popular. O que o pessoal chama, né? Popularmente de autossabotagem. Enfim, é um termo popular. Não adianta a gente negar. Mas não dê para si mesmo a ideia de que você está causando isso e de que isso, se você não consegue mudar, a culpa é sua. Não. Isso é o pensamento da depressão. Que fala com que você é culpado por tudo, incluindo por se sentir assim. Não. É isso que as pessoas chamam. Eu usei o nome porque é isso que vocês vão ver aí. E a primeira coisa é entender que não é fácil mudar. Por quê? Porque essas ações, elas estão... Elas têm uma função. Que é evitar que eu tenha outras experiências iguais a essa. É para isso. Isso faz tudo sentido. Isso serve para te proteger. Para que você possa ter um alívio. Para que você possa evitar esse tipo de agressão. Só que isso começa a te paralisar e faz com que você entre em um ciclo em que você também evita coisas que vão dizer que essa crença é negativa. Só que essa crença negativa, todo mundo tem. Todo mundo tem isso. Só que a gente também tem crenças positivas. Nós temos os dois. Todos nós temos. Quando a depressão começa a agir, ela faz com que você não veja as crenças positivas e você veja só as negativas. Então, não quer dizer que você não tem. Quer dizer que você não está olhando, você não está conseguindo ver. Isso é a lente depressiva. A lente negativa que você enxerga o mundo e que enxerga a si mesmo. Com certeza existem outras crenças. Um exemplo que eu dou é um exemplo de uma paciente. Eu sempre mudo alguns detalhes. Eu fiz até um vídeo agora usando esse exemplo que eu achei muito interessante. Ela tinha um quadro depressivo e uma das queixas dela é que ela não estava conseguindo sentir enfim, amor pelo marido. Ela não conseguia sentir energia, ela não conseguia ter motivação para o trabalho e ela sentia que ninguém entendia ela. Que as amigas, ela desabafava, só que elas também não entendiam. Ela começou a achar o casamento dela ruim. O marido, ela não conseguia entender como que ela era casada com ele. Ela não conseguia ver qualidades. Ela, enfim, não sentia nem desejo, mas nem vontade de ficar perto. Era tudo muito cansativo. Ela fez comércio exterior, se eu não me engano, mas ela trabalhava dando aulas particulares de inglês. O movimento deu uma oscilada, diminuiu bastante. Enfim, devido a ir em fatores, pandemia, uma série de questões. E ela também não tinha muito estímulo de continuar. E ela, enfim, não via muito como reverter isso. E ela falava para as amigas que ela estava sentindo assim. E as amigas falavam para ela, amiga, você precisa arrumar outro marido. Você precisa ir no shopping. Ou arrumar um amante. Um monte de conselhos. E as pessoas dão. E eu não estou dizendo se isso é certo ou se isso é errado. É que, assim, bom, basicamente, a pessoa já tentou isso. Ela já pensou nisso. É muito difícil não ter pensado. E ela sentia que, poxa, todo mundo indicava, todo mundo falava. E ela não tinha nem capacidade para fazer isso. Que além dela não sentir esse sentimento positivo, ela também era incapaz de mudar essa situação. E também ela era inferior às amigas. Porque as amigas eram seguras e ela não era. A ideia... E aí ela foi, me contando da história, assim, resumidamente. Ela era uma filha mais velha. Tinha duas irmãs. Ela tinha irmã mais velha. E ela sempre foi mais fechada. Ela sempre foi mais tímida. Não tinha uma facilidade de comunicação. E a irmã era muito ativa, muito simpática, muito bonita. Todo mundo era muito carismático. E, enfim, ela sempre teve essa questão. A família dela tinha um hábito de comparação, de definir o valor da pessoa comparando. Então, você era desse jeito, você é desse. E isso era algo que estava presente na vida dela. Ok. Mas acho que a mãe dela se separou do pai. Enfim, teve várias brigas. Ela presenciou isso. Acho que ela tinha 14 anos. E teve que mudar. E a mãe passava para ela, enfim, várias questões. Não por culpa da mãe, necessariamente. Não sei. Mas que não foram adequadas. Primeiro, elas brigavam na frente dela. E a mãe falava, olha, isso é para você aprender a não confiar nos homens. Isso é para você aprender que a vida não é fácil. E você agora tem que me ajudar a cuidar da sua irmã. Então, assim, não vá cair no conto dessas outras pessoas. Ok, isso foi... São aprendizados que a gente tem na vida. Isso foi se repetindo. Só que, assim, ela se formou. Ela fez faculdade. Ela foi uma ótima aluna. Trabalhou em empresas e foi bem-sucedida. Ela casou. Ela começou a dar aula de inglês. Ela era bem-sucedida nas aulas de inglês. Até que, enfim, uma série de coisas foram acontecendo no mundo. E isso começou a deflagrar esse quadro depressivo. E aí, se a gente for ver no passado, não estou dizendo que é simples assim. Ou que isso explica toda a complexidade do ser humano. É um exemplo baseado nessa questão dessa paciente. Agora, o que ocorreu foi que, por N motivos, ela entrou nesse quadro. E aí, ela começava a falar disso. Ela falava dessa regra que a mãe passou. Ela falava dessa questão da comparação com a irmã. Que ela sempre... Ela nunca foi uma pessoa benquista. Ela sempre foi uma pessoa menos qualificada. E ela colocando que, assim, não tinha muito jeito, porque sempre foi assim, sempre vai ser. E ela nunca teve nenhum sucesso. Isso, basicamente, ela tinha que aceitar que a vida era assim. Óbvio que não é. A gente tem que aceitar algumas coisas que a gente não pode mudar. Agora, aceitar que a vida não tem prazer e que não há nada que eu possa fazer, isso nunca. Por quê? Porque isso, simplesmente, não é algo que faz parte da nossa mente saudável. Não é verdade isso. Isso quer dizer que alguma coisa, alguma parte do mundo nós não estamos conseguindo ver. E aí, nesse quadro, ela não conseguiu enxergar todo o resto que ela fez. Porque, obviamente, teve essa história? Teve. Mas ela... Bom, ela se formou. Ela casou. Ela teve namorados. Ela foi bem-sucedida. Ela teve vários ganhos. Só que, simplesmente, isso não era visto. Essa outra parte, ela nem me conta. A gente tem que tirar a força. A gente pega alguns dados objetivos. Então, a ideia é... Você não precisa... Você não vai mudar o seu passado. Você vai, sim, entender. É importante. Tem métodos pra fazer isso. Pra que a gente entenda onde que tá a crença. Certo? Só que o objetivo não é que você acredite nem que você não mude. O objetivo é que você, digamos, enfraqueça ela e fortaleça outras crenças que provam que ela tá errada. Quem faz parte dos treinamentos é um método, tanto na ansiedade quanto na depressão. Eles são parecidos? São. Só que as crenças tendem a ser outras, né? E o tipo de estratégia é outra. Que a gente vai conseguir colocar em termos de comportamento. Mas esse é o passo. A gente não vai mudar o passado. A gente vai mudar o significado do passado. E a gente vai provar que ele está errado. Ele tá exagerado. Só que a gente vai fazer isso como? Mudando as nossas ações. Mudando as nossas atitudes. A gente vai provar fazendo diferente. Começando a fazer diferente. Tá? Quais são, então, os passos? Então, são quatro passos pra gente liberar, pra gente conseguir lidar com todos os tipos de crenças, todos os tipos de paralisação. E isso eu tô dando um panorama geral. Quer dizer que a gente vai conseguir fazer isso de uma hora pra outra? Não, e não precisa. Isso é algo que a gente vai fazendo ao longo da vida. No começo, quando nós estamos paralisados, quando nós estamos congelados, a gente vai precisar de uma energia maior. E a gente vai mudar, mudando os hábitos de pensamento e os hábitos de sentimentos e comportamentos. E aqui, são estratégias pra que a gente vá incorporando naquilo. Tá? Então, a gente vai montando um plano de ação. Então, o primeiro passo é nós sabermos quais os comportamentos, ou quais os hábitos, quais os pensamentos, quais os sentimentos que eu tô tendo, e que não estão me ajudando. Por exemplo, essa paciente, ela tinha esses pensamentos de que, enfim, nada ia continuar. Ela não tinha como mudar isso. E ela, o que que ela fazia? Ela se isolava mais. Ela se isolava mais do marido. Ela se isolava mais das amigas. Ela cada vez procurava menos se atualizar. Ela abandonou aulas que ela fazia de dança, de balé, que ela gostava, porque, enfim, ela não tinha energia. E isso tudo aliviava a depressão. Ela comia. Ela tinha episódios de compulsão à noite, quando ela tinha angústia. Tudo isso aliviava. Ela deixava de falar com algumas pessoas, porque estava muito cansativa. E ela sentia que as pessoas iam falar coisas que iam machucar. Isso aliviava na hora. Só que isso aprisionava. Então, a ideia é a gente entender que os comportamentos que são guiados por esses pensamentos, eles sempre vão causar danos e perdas maiores. Eles aliviam o pensamento na hora. Mas isso se dá às custas do seu futuro. O preço que a gente paga por seguir isso, por ter esse alívio, não vale a pena. Só que a gente precisa ter isso claro. Depois, a gente vai bloquear os gatilhos que nós pudermos e nós vamos aprender a superar aqueles que nós não conseguimos bloquear. Tem gatilhos internos e externos. Alguns nós conseguimos evitar. Outros não. E aí, como que a gente vai lidar com eles? Como que a gente pode, de fato, mudar as crenças, recalibrar as suas ações? E como que a gente vence as recaídas? Porque seria ótimo se eu desse uma benção em vocês. Eu não teria esse poder. Se eu tivesse, seria excelente. De falar, olha, mude, vá, anda-te e pronto. Você nunca mais vai ter nenhum tropeço. Isso é uma coisa incrível. Se alguém tem esse poder, é alguém que não faz parte do espectro humano. Isso independentemente da sua crença. Eu tenho as minhas. Enfim, as religiões são muito boas se usadas pelo aspecto certo. Mas a ideia, então, isso não é real. Não tem este método. Isso quer dizer o quê? Que a gente vai começar e aí o hábito antigo, ou a depressão, a ansiedade, enfim, eles vão falar. Ah, eles vão se incomodar com isso. Ou seja, vão falar mais alto para você. A ideia é que tem muito espaço nesse funcionamento. Ele não vai largar o osso de uma hora para a outra. A gente vai entender que, assim, opa, ele vai ali, ele vai contra-atacar. Como se fosse realmente um jogo de alguém que está perdendo espaço e não quer abrir mão. Tudo bem. Aí, o que eu faço na hora que eu tiver uma recaída? Claro que tudo isso é muito simples. Isso tudo tem, basicamente, um resumo de todo o tratamento, toda a teoria cognitivo-comportamental. Mas é para você poder entender o que leva a melhora real. E uma das coisas que realmente está muito associado à pessoa não conseguir melhorar, além dela usar estratégias, às vezes, que não são eficazes, é a gente também ter a ideia de que, bom, se isso não dá certo, se eu não consigo um dia, se eu não consigo dois dias, isso quer dizer que a culpa é minha, que eu não vou conseguir sempre. E aí, a gente volta para o loop. Então, é importante a gente ter esse plano. Tanto é que, no próprio treinamento para mentes ansiosas e mentes depressivas, tem que ter um plano de ação para que você consiga lidar com outros obstáculos que a vida vai te trazer. Não tem problema. A gente vai se preparar para eles, devagar, juntos. Então, aqui, o primeiro passo é a gente ter claro quais são os custos que esses comportamentos estão tendo para a gente. Que comportamentos? Paralisação e sabotagem são esses comportamentos compulsivos. Enfim, cada um vai dar um nome. São comportamentos que visam prazer rápido. Comida, bebida, dinheiro, gastos, jogos. Ou evitação. Então, a paralisação. Evitar o quê? Evitar fazer o exercício. Evitar procurar o tratamento. Evitar dar o primeiro passo. Evitar querer questionar, por exemplo, a depressão. Essas questões que nós evitamos de fazer, porque nós estamos seguindo o que a depressão, o que o pensamento negativo quer que a gente faça. Isso são esses comportamentos. Eles dão um alívio, uma recompensa rápido. O pensamento, a depressão, ela fica quietinha na hora. Ela se alimenta. Só que isso tem um custo para o seu futuro. Por quê? Porque vai alimentando esse monstro. Então, a ideia é a gente escolher um único hábito ou algo que eu quero mudar. Eu posso querer ser mais sociável. Eu posso querer voltar a ter energia. Eu posso querer voltar a ter, por exemplo, no caso, essa paciente voltar a ter essa ideia de que ela consegue fazer por si mesmo. Que ela tem essa questão do aprendizado. Porque é muita capacidade mental. Claro que na hora ela não está conseguindo ver. E os pensamentos vão estar confusos. Não tem problema. Isso faz parte da depressão. A falta de concentração, o pensamento lento é uma parte da depressão. A dificuldade de tomar decisão é uma parte. Não tem problema. A gente está aqui treinando fazer isso. E cada vez que você treina fazer, você está treinando a sua concentração. Então, eu sugiro que você foque e tente fazer isso. Anota. Então, foca. E cada vez que você está anotando e dando nome para essas coisas, você está treinando a sua concentração. Você está saindo. Você está enfraquecendo esse hábito. Então, que problemas esse hábito sabotador, esse hábito paralisante, causa na sua vida? Como que fazer isso está alimentando ou não a sua depressão? Então, a gente vai ter que parar de alimentar a depressão. Foque nisso. Então, coloca aqui. Eu odeio. Eu também odeio, Chico. E você pode odiar a depressão. Só que aí, se a gente odeia, ok. A gente vai ter que o quê? Tem que enfraquecer ela. E como que a gente enfraquece? Provando que ela está errada. Mudando esses hábitos que ela nos move a fazer. É assim que a gente tira ela. Também tem o medo. Perfeito, Maria Jesus. É importante ter medo. A gente não precisa parar de ter medo. E a gente não precisa enfrentar de uma forma desorganizada. A gente precisa colocar aí que tipo de hábito esses sintomas estão falando para a gente fazer. E como que nós evitarmos, nós não agirmos. Nós obedecermos isso. Como que isso está alimentando esse sintoma? Aí, o que a gente vai escrever? A gente vai escrever como que vai ser o nosso futuro. Como que a gente imagina o nosso futuro se a gente continuar preso a esse hábito. E aqui, muito cuidado. Por quê? Porque a depressão dá um pensamento de desesperança. De que não tem o que fazer. Isso é dele. A gente não vai acreditar nunca. Isso sempre é falso. Mas o que vai provar que está errado? Vai provar se a gente começando a agir de uma forma diferente. A quebrar esse hábito. E a gente tem esse poder. Ele só está adormecido. Então, como que vai ser se você continuar preso? E como que seria se você fosse capaz de se libertar disso? Aqui é para que você tenha claro o porquê você vai fazer diferente. Porquê que você vai ter que agir mesmo que você não esteja com vontade. Mas, ó. Como que seria o seu futuro? A gente vai começar a fazer diferente. E eu quero... Eu sei que é difícil. Não estou dizendo que é fácil. E eu entendo se você fala, puxa, eu não consigo. Eu sei. O que eu estou dizendo é, a gente precisa simplesmente tentar e primeiro colocar aí. Agora, é difícil mesmo. Mas existe um futuro. Existe um outro tipo de habilidade aí dentro. Isso simplesmente não está vendo. Não está sendo visto. Assim como esse exemplo que eu dei. Quem está de fora, às vezes, olhando para essa paciente e fala, mas isso não faz nem sentido. Ela conseguiu muita coisa. Ela tinha muitas habilidades. Mas a gente não está vendo. Então, a gente vai precisar começar a agir antes de sentir. E devagar, micro-hábitos. Só que a gente precisa ter claro porquê que a gente está fazendo isso. Porque isso é para mudar o eu no futuro. É importante a gente ter também afirmações de força. Afirmações de força, quando nós nos sentimos tentados a ouvir o que é, enfim, tanto a depressão quanto a ansiedade. O que esses hábitos da procrastinação vão dizer para a gente. Então, fala, eu vou ficar aqui na cama, descansando, esperando isso melhorar. A ideia é você colocar ali e ter claro que isso não vai melhorar. Isso vai fazer com que você tenha menos energia. E aí você pode, eu vou me arrepender se eu fizer isso. O meu eu no futuro não ia querer que eu fizesse isso. Não é para você sentir a cobrança, mas é para você entender o compromisso e porquê que você está fazendo. Você está fazendo por quê? Porque isso não vai te ajudar. Obedecer não vai te ajudar. Então, esse hábito vai me machucar. Comer, enfim, uma série de doces. Eu não estou dizendo que a culpa é sua, que você vai conseguir mudar de uma hora para outra. Mas você começar primeiro a anotar, entender o que aquilo te faz mal, começar a ter essas afirmações. E isso a gente vai tendo que se repetir, repetir para si mesmo várias vezes. É só a afirmação que vai mudar? Não, existem outras estratégias. Mas isso é algo que você pode começar a fazer, só que não vai ser assim. A gente precisa repetir várias vezes. Se eu ficar na cama amanhã de manhã. Então anota aí, amanhã de manhã. Se eu estiver na cama, quiser ficar até tarde, quiser, enfim, desmarcar os compromissos, quiser acordar depois do meio-dia, o mesmo despertador tocando não tiver energia, eu sei que isso vai me fazer me sentir pior. Eu sei que esse hábito não vai me ajudar. Importante, escreva agora. Amanhã você já vai ter isso um pouquinho enraizado. Pode ser que não dê certo, mas não tem problema. A gente começar a perceber isso começa a mudar, começa a ativar outros circuitos. Aí a ideia, depois que a gente identifique, sabe, tem clareza das perdas que isso está dando para a gente, ou seja, que esse alívio momentâneo não vale a pena, a gente vai ver quais são os gatilhos. Esses são os principais gatilhos, tá? Claro que isso é resumido, mas existem gatilhos que são pensamentos. Então existem pensamentos que drenam a nossa energia. Os gatilhos podem ser emoções, angústia, peso no braço, sentimento do músculo pesado. Isso pode ser uma sensação. Lugares, tem lugares que fazem com que nós tenhamos alguns comportamentos específicos. Existem pessoas que fazem isso. E aí, com os gatilhos, a gente tem sempre essas estratégias. Primeiro, a gente vai evitar o que puder. Evitar o que puder em termos do quê? De que não comprometa as coisas importantes. Agora, não tem como você evitar muito bem o pensamento. Não tem. Na verdade, tem como você enfraquecer e fazer com que eles fiquem quase que dissolvidos. A gente dissolve pensamentos. Só que se a gente tentar não pensar ou tentar resolver, isso só vai aumentar. Então, não tem como a gente evitar muito bem. E evitar a emoção? Puxa, eu gostaria, né? Puxa, eu não sente isso, sente aquilo. Não dá, ninguém consegue. A gente não tem como. Então, tudo bem. Agora, algumas pessoas a gente vai conseguir evitar. Outras, não. E não precisa ficar perto de ninguém que não vá agregar nada e que não seja algo que está te aproximando de alguma coisa importante. Não. Não precisa. Mesmo que seja alguém, enfim, familiar, que você não mora junto. Não necessariamente. Isso não quer dizer que você deve se afastar de todo mundo e que todas as pessoas são agressivas. Se você acha que todos são agressivos, isso é uma questão do cérebro depressivo, tá? É isso que gera o sentimento de solidão, isolamento, que a gente não percebe quando as pessoas estão sendo menos chatas com a gente. Não estou dizendo que elas não são chatas, tá? Não estou dizendo que não tem pessoas de quem você deve se afastar. E tem pessoas que são muito maléficas e tóxicas. Existem. Mas é que se a gente não está conseguindo perceber nenhum tipo de afeto, provavelmente a nossa lente está errada. A gente vai lembrar dos porquês. A gente vai lembrar o porquê que eu estou fazendo isso. Porquê que eu estou fazendo todo esse esforço. Isso tem um motivo. Isso tem um motivo nobre para recuperar isso que foi tirado de você. E você vai aprender estratégias para enfrentar e superar os gatilhos que você não puder evitar. A gente evita o que puder e a gente supera aquilo que a vida traz e que a nossa cabeça nos traz. Essa é a ideia. E aí a gente tem, então, esses três elementos. E como que a gente enfrenta e supera? A gente enfrenta e supera mudando essas crenças centrais e recalibrando as ações. Esses dois elementos são muito importantes. Só mudar as crenças a gente não consegue fazer sem recalibrar as ações. Em última análise, nós termos uma mudança gradual, sistemática e progressiva das nossas ações. Isso é que vai consolidar uma crença nova. E é isso que vai manter a gente bem. É isso, em última análise, que vai fazer com que a gente consiga desmamar a medicação. O que, de fato, mantém a gente bem, tanto na ansiedade, na depressão, que faz a pessoa ficar bem sem remédio, sem recaídas. E, às vezes, o remédio não está certo. Mas, às vezes, pode ser que seja necessário. Mas ele não é o objetivo final. O objetivo final é que você possa, com essa recalibragem, esse novo aprendizado, é um retreinamento, que isso possa construir uma rede de neurônio, que você possa tirar aquele substrato de serotonina e isso se mantém conectado. E isso é o que é o objetivo. E isso é feito pela ação. É importante a gente mudar as crenças, a gente atacar os pensamentos para que eles não impeçam que a gente recalibre as nossas ações. Então, como que a gente faz isso? Está um pouquinho pequeno aí, mas a gente tem que recalibrar os pensamentos negativos. Como que a gente faz? Esses pensamentos são coisas agressivas que nós mesmos falamos para a gente. Então, existem agressões que nós sofremos no passado. Só que essas agressões estão no passado. As agressões que estão ocorrendo agora são nossas memórias sobre o passado. Isso é da mente depressiva. E isso é o inimigo que você pode odiar. Não é o passado em si. Por quê? Porque o passado já passou. Você já sobreviveu a isso. E com certeza você já aprendeu várias outras formas. Você já provou a sua força. A gente precisa fazer com que a própria depressão não fique repetindo isso para você. Por isso que ficar preso no porquê do passado, isso não é uma boa ideia. A gente investiga o passado na medida que a gente acha, prova, muda o significado de culpa e começa a construir ou relembrar uma nova crença. Essas são as habilidades mais estudadas em termos de terapia. Habilidades de reestruturação cognitiva. Quem fez os treinamentos é basicamente um nome chato, chique e difícil que a gente dá para aqueles módulos em que nós falamos de pensamentos e crenças. O mindfulness é... Que são exercícios de meditação. Na verdade, basicamente um treino de concentração baseado em técnicas de meditação. ele não vai mudar a crença. Ele faz com que você comece a sair dos pensamentos negativos mais facilmente. Agora, quando está muito intenso, às vezes você não vai conseguir. Por isso que quando eu falo, olha, quando o bicho está apertando, às vezes nem tenta fazer, você vai sentir pior, não vai dar certo. Porque está muito forte. Isso é um dos melhores treinos. É o melhor treino de concentração para manter a pessoa bem. e isso diminui muito mais a taxa de recaída do que propriamente a medicação. A medicação não é boa para prevenir. Ela pode ser boa em alguns casos para aliviar alguns sintomas, quando ela é bem usada. Agora, mindfulness é uma coisa que ajuda muito, mais ajuda na prevenção. Só que isso é um treino que não vai ser assim. Então, não é... Não tente fazer na hora que vier o turbilhão de pensamentos. Ou você tentar fazer, provavelmente não vai dar certo. Mas tudo bem. Porque não é a melhor arma. O turbilhão ali, quando está muito intenso, a gente precisa usar estratégias que sejam mais intensas. Não quer dizer que você não vá tentar. Mas isso tem que ser feito devagarinho no momento em que você não esteja se sentindo assim. Então, por exemplo, aqui, quando está de noite e a sua depressão está melhor, você está com a mente mais clara, aí sim é a hora de praticar. Porque é uma musculação. Na hora do aperto, a gente tem que ter outras habilidades. outras habilidades, habilidades de sobrevivência. E o fortalecimento de crenças. Para comentários de pessoas tóxicas, e as pessoas vão fazer isso, tá? Mas como que a gente pode colocar limites nas pessoas? A ideia é que se a bolsa se tocasse, só que a gente não vai ficar refém dela se tocar para a gente começar a agir. Só que calma, a gente vai fortalecer. A depressão, ela tira essa capacidade ou diz para você que você não deve colocar isso, que, enfim, a pessoa vai se incomodar, que você não consegue. Aí você ou se submete ou você se isola. Não, não, não. A gente vai colocar limites. Vai estabelecer regras. Calma, devagar. Mas isso não quer dizer que a gente vai ficar sozinho ou que não existam pessoas que não são assim. A atividade tem ativação comportamental, a escada de exposição. Então, a ideia é a gente começa a agir e a gente começa a enfrentar os medos, mas sempre de forma organizada. Fazer de uma forma atabalhoada é uma receita para não dar certo. A gente tem que fazer de uma forma sistemática, organizada e que, como uma musculação, que fortaleça esse circuito com uma alta chance de sucesso. Aí, para emoções, tem habilidades de relaxamento e regulação emocional. Isso é a DBT, né? Terapia Dialética e Comportamental, que é um ramo mais contemporâneo da TCC, que foca muito na regulação emocional. E tem ali as preocupações. A ideia é que a melhor forma de lidar com preocupações é nós começarmos a resolver os problemas e tolerar a incerteza. A preocupação é como se fosse uma forma da nossa cabeça querer lidar com a incerteza, mas de uma forma que não vale a pena. Então, e aí, para você mudar as crenças, a ideia é o primeiro passo para você mudar as crenças. Não vai mudar tudo, mas isso é muito mais eficaz do que você ficar preso no passado, olhando lá atrás e achar que uma hora você vai resolver isso. e isso vai fazer você se sentir melhor. Isso é uma mentira. A ruminação, ou seja, o pensamento do porquê, ele é sedutor. A gente tem a ideia de que a gente vai resolver. Se alguém fala que precisa achar lá mesmo e você fica e você não acha, isso é um canto da sereia. Canto da sereia, né? A sereia, enfim, não sabe isso, né? Uma lenda, né? Grega que a sereia, na verdade, é um monstro. Ele vai cantar, é irresistível, você vai se atrair, você vai ser devorado, né? Só que ele é irresistível. Não tem problema. A sereia vai continuar cantando. A gente só vai tentar não seguir. A gente vai saber que aquele canto da sereia, ele é muito forte. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai se prender no mastro. Como assim? Tem uma metáfora de Ulisses. É um dos poucos livros que eu lembro, que eu gostei quando eu li na infância, que ele era... Tem a Odisseia, né? De Ulisses. Eu não sou super entendedor de metáforas gregas, tem pessoas que entendem muito mais, mas é interessante, porque ele era muito sábio, muito estrategista, né? Ele que, enfim, é o estrategista da Guerra de Troia. E ele estava voltando para casa. Ele tem a Odisseia, né? A Odisseia que fez um monte de lambança lá e demorou tempão. E uma das coisas que ele queria, sabe-se lá por quê, né? Enfim, uma teimosia besta, ele queria ouvir o canto da sereia. Só que, assim, se ele ouvisse, ele ia atrás e ia ser devorado. E aí, como é que é que ele fez? Ele não fez no sentido de confiar no próprio desejo. Não. E saber que ele não consegue resistir. Então, ele pediu para os outros marinheiros amarrarem ele no mastro e colocarem cera no ouvido. E ele estava ouvindo. Ele teve vontade de ir. Só que ele se preparou. Ele se amarrou no mastro. Aí, é mais ou menos a metáfora que a gente está vendo. A gente está se amarrando. Ou seja, isso vai falar. Isso vai parecer verdade. Só que eu estou olhando e sabendo que não é. Não quer dizer que isso vai parar de falar. A sereia vai cantar. Mas uma hora, enfim, uma hora o barco vai passar, uma hora vai ficar pequena a voz dela. Só que no começo, a gente vai querer acreditar nela. É o canto da sereia isso. É ruim, mas é sedutor. Então, anote os seus pensamentos. Toda vez que você pensar que você é culpado, que você é inferior, se você se comparar com alguém, é ruim? Olha, não é, viu? A gente se compara mesmo. Não dá para não se comparar. Mas o problema é quando a gente só consegue concluir que a gente é inferior. Isso, eu vou até fazer um vídeo sobre essa questão de comparação, mas se sempre vem esse pensamento, anota. E o primeiro passo é você tentar perguntar para você mesmo o quanto que eu acredito nisso? O quanto que eu compro esta ideia? Você é incapaz? Então, isso é um monstrinho, Fábio. O quanto que você vai acreditar nisso? Que você já tentou de tudo e não tem o que fazer? Tentei todos os tratamentos. Eu não estou dizendo que não tem quadros que são difíceis de tratar. Eu não estou menosprezando isso. E é difícil mesmo. Só que quanto mais a gente acredita e a gente compra esta ideia, isso faz com que a gente se sinta pior. Isso não quer dizer que esse inimigo é fácil. Não é. E sempre foi assim, sempre vai ser. Quer dizer que esses pensamentos, eles simplesmente são pensamentos que não te fazem bem e não são verdadeiros. Não quer dizer que a gente vai conseguir parar de pensar neles. É muito importante, aí tem essa questão de quando a gente começar a tentar, pode ser que vocês comecem a praticar o micro-hábito, pode ser que vocês comecem a tentar anotar e questionar os seus pensamentos hoje. E pode ser que hoje você consiga. Só que, muito provavelmente, amanhã talvez não dê, ou amanhã, de manhã não dá. A ideia é a gente entender que não é fácil, exige muita coragem e o importante é nós estarmos dispostos para a mudança, que é o willingness, que fala em inglês. Em inglês o nome sempre é um pouco mais chique, que é essa disposição, é a gente ter a intenção, a disposição. Precisa de coragem, mas a gente não precisa fazer de uma forma super bem feita. Por quê? Porque se fosse para fazer bem feito, a gente já nem usaria isso, né? A gente já não estaria com essas armadilhas mentais. Não. Só que aí, não dando, não tem problema. Isso só quer dizer que, opa, o canto da sereia está muito alto, eu vou tentar de novo depois. Não é fácil. A gente se perdoa, a gente tenta se perdoar como se a gente estivesse olhando para uma criancinha, como alguém que é muito querido na nossa vida. A gente vai perdoar e agir. Perdoar e agir. Perdão, ele não é passar a mão na cabeça, é perdoar e vamos caminhar. E a ideia é medir o seu progresso. O objetivo agora não é que você, do nada, pare de se sentir mal e se sinta super bem. Isso, se ocorrer, é porque você usou alguma droga de abuso ou você tem um quadro de transtorno bipolar. Se você está mal e de repente ficou excelente. Isso não é saudável nunca. A ideia é ou você usou uma droga ou você tem essa predisposição que não tem problema também. A gente precisa só de um tratamento e eu falo disso mais especificamente em outros vídeos. Mas a entender que a gente quer o primeiro passo é diminuir a frequência com que você obedece a depressão. A gente tem que diminuir a frequência. quanto menos nós formos fazendo, quanto mais nós formos não desobedecendo, isso é o progresso. Isso é o primeiro passo. Por quê? Porque quanto menos a gente obedece, quanto menos paralisação, quanto menos tempo eu fico deitado na cama, quanto menos potes de sorvete eu como em momentos de estresse, quanto menos de álcool, quanto menos de isolamento, quanto menos isso fica presente, mais você está fora desse ciclo, até que chega uma hora que você quebra. Então a gente vai começar a enfraquecer. E isso é importante. Quando você tiver um lá, um tropeço, e eu não estou dizendo se, é quando, porque a gente quer na verdade ir diminuindo a frequência, a gente vai enfraquecendo para poder quebrar. A ideia, então, que quando você tiver uma recaída e não conseguir, fique dois dias sem conseguir praticar, tudo bem, você só não vai deixar com que venha uma sombra, que é uma sombra de falar, olha, isso quer dizer que não vai dar certo, tudo o que você fez até agora não valeu, deixa para lá. Não, a gente vai falar, agora eu estou fazendo, não, vou reduzir. Então se eu já estou, não tem como, eu vou fazer um pouco menos ou vou parar antes, isso faz diferença e isso vai recuperando a sua liberdade. Se você continuar diminuindo cada vez mais a dependência desses hábitos, uma hora você quebra. O que que é o passo mais importante? É esse, você começar a anotar esses pensamentos e começar devagar a lembrar, a perceber que isso é mentiroso. E aí você percebendo isso, você tira o poder e aí você começa a elencar um hábito que você quer mudar e aí você usa um micro hábito que eu ensinei na última live. só que saber que não é assim, tem esse processo, a gente percebe, a gente entende, nós provamos que é falso, a gente age, a gente vai quebrando e uma hora isso vai sendo enfim, uma coisa que quase a gente não lembra, fica algo muito pouco importante na nossa vida, até que chega uma hora que a gente não lembra. esse é o tratamento para depressão com estratégias não medicamentosas e de terapia, são esses os passos. Claro, parece que é uma coisa infinita, não, cada um tem o seu tempo, mas isso tem um tempo programado, tá? É esse, esse é o mapa, mas a gente precisa começar, não é que a gente vai fazer tudo de uma vez. Entender que vai vir esse pensamento e isso é baseado numa crença falsa. Ok, a gente não vai mudar, a gente vai simplesmente começar a repetir que isso não é quem eu sou, isso é mentira, isso não está vendo uma parte em mim. E aí você vai colocar em prática o micro hábito, ok? Pessoal, esse é o primeiro, são passos, são ferramentas, são habilidades que nós vamos construindo, a gente não precisa aprender todas de uma vez, a gente precisa simplesmente ir colocando e dando passos na direção certa, né? Eu sempre digo que um pequeno passo na direção certa vale muito mais do que uma corrida numa direção contrária. Um abraço, pessoal, boa noite, boa semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,